Canal DJ Civaldo Estúdio Lucas do Acordão e Forró Ticano Forrózinho desse é bom demais Música Música Forrózinho de Pé de Serra Lucas do Acordeão e Forró Esticar Chama menino Música Esse é o Forró Pulo Contados para show 89-3573-2274 9938-4759 É só ligar que a gente vai fazer um grande show pra vocês Música 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 Lucas do Acordão e Forró Esticar Música 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 Ficou convidado para uma festa, com casamento ali no interior A noiva era filha do Chico, pois muita gente ele convidou Muita comida e muito forró, o arrastapé estava animado Mas o bom mesmo foi a cachaça, e cada quem bebia uma garrafa Daí a pouco todo o tempo, e começou uma grande confusão Chico foi apartar a briga, Pedro lhe deu um tapa, jogou o Chico no chão E aí meteram o pau no Chico, arrancou os cabelos do Chico Mas a polícia chegou com o delegado, botou logo na cadeia aquele tarado Aí meteram o pau no Chico, arrancou os cabelos do Chico Mas a polícia chegou com o delegado, botou logo na cadeia aquele tarado Alô, Maratá, meu filho, toca essa guitarra direitinha aí, Maratá Mostra que você não é mais vinte nela aí Tom, Tom, Tomy Show Lucas do Acordão, forró esticado Ei, desse é o forró pé de serra tradicional Chama, meu filho Já faz três noites que por norte relampeia Já faz três noites que por norte relampeia A asa branca ouvindo o ronco do trovão Já bateu a asa, já voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação Já bateu a asa, já voltei pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação A seca fez eu desertar de minha terra A seca fez eu desertar de minha terra Infelizmente Deus agora se lembrou E manda chuva pra meu sertão sofredor Sertão das mulheres, será dos homens trabalhador E manda chuva pra meu sertão sofredor Sertão das mulheres, será dos homens trabalhador Rios correndo, cachoeira tão zoando Rios correndo, cachoeira tão zoando Terra molhada, mato verde, que riqueza Asa branca, tarde, canta de beleza Ai, ai, o povo alegre, mais alegre é a natureza E a asa branca, tarde, canta de beleza Ai, ai, o povo alegre, mais alegre é a natureza E vendo chuva eu me arrecordo de rosinha E vendo chuva eu me arrecordo de rosinha A linda flor do sertão pernambucano E se a safra não atrapalhar meus planos Ai, ai, o seu vigaro vou casar no fim do ano E se a chuva não atrapalhar meus planos Quer que a seu vigaro vou casar no fim do ano Esse é o forró de pé de serra, é o puro Forró esticado, rapaz